olá sejam bem vindos ao segunda feira neve meu nome é tassiana e hoje eu trago a vocês alguns vídeos sobrenaturais já pedindo a vocês que não se esqueça de se inscrever no meu canal compartilhar esse vídeo e dar o joinha já deixando para vocês recomendações de vídeos anteriores e no primeiro vídeo nós vemos uma moça ela se encontra dormindo a porta se abre ela tenta acender a luz acende a luz a luz se apaga é acontece alguma coisa ali sobrenatural que ela não entende bem e que deixa a gente um pouco assustado o segundo vídeo nós vemos aqui nós vemos um rapaz no posto de gasolina e reparem bem na sombra a sombra que acompanha ele parece ser uma outra pessoa é bastante intrigante esse vídeo nesse vídeo que nós podemos concluir que o cachorro aparece do nada como se ele tivesse saído de debaixo do carro é uma coisa que deixa a gente surpreso e que não tem muita explicação atenção esse vídeo aqui é para quem gosta de bonecas uma jovem filmou o quarto de uma senhora que tem uma coleção de bonecas e depois ao ver esse vídeo ela percebeu que um dos braços da boneca se mexe sozinho então atenção gente vocês que gostam de bonecas esse vídeo aqui é de um carro desgovernado ele perde a direção e ele parte para cima do rapaz mas por incrível que pareça parece que o rapaz transcende o automóvel ou o automóvel transcende o rapaz então gente bonita esses são os vídeos que eu trago para vocês lá do Tik Tok eu espero que vocês tenham gostado se gostou não esquece a gente deixar aí o like de vocês de comentar de compartilhar de juntar ajudando aqui o canal crescer para mim trazer mais conteúdo tá ok pessoal eu posso contar com vocês muito obrigado e até a próxima